Olá, muito boa tarde, eu sou Ana Gabriela Salles e sigo com você a partir de agora em mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Atenção, donos de micro e pequenas empresas com débitos junto à Receita Federal. Duas resoluções publicadas hoje no Diário Oficial da União prometem dar uma mãozinha para a regulamentação tributária das empresas inscritas no Simples Nacional. E os microempreendedores individuais também têm vantagens e nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes. Boa tarde, Paulo. Olá, Ana Gabriela, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Ana Gabriela, talvez um dos principais pontos desse programa de regularização que merecem atenção dos micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais é o prazo de adesão ao programa. Ele é o mesmo, tanto para micro e pequenas empresas quanto microempreendedores individuais. O limite de adesão é 9 de julho deste ano, ou seja, ali o comecinho do segundo semestre. Existem outras condições que também são comuns. Todos, como você falou, todos precisam estar no Simples Nacional, que é este programa simplificado de recolhimento de impostos que unifica oito tributos federais, estaduais e municipais. Eles também, no ato de adesão junto ao programa de regularização tributária, terão de pagar 5% do valor total da dívida, que podem ser divididos em cinco parcelas mensais consecutivas. E sobre essas cinco parcelas mensais vai incidir uma porcentagem da Selic, que é a taxa de juros oficial do país, atualmente em 6,5%, 6,5% ao ano. Caso optem por esta entrada apenas de 5% do valor total da dívida, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais ainda poderão parcelar os 95% restantes em até 175 vezes quase 10 anos, com abatimento de 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos, como por exemplo, honorários advocatícios. Mas também, nesta opção, vai incidir a taxa Selic, que é de 6,5% ao ano, a taxa oficial de juros no Brasil. Uma diferença entre as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais é a parcela mínima mensal, caso façam a adesão ao programa. Para os microempreendedores individuais, essa parcela mínima mensal é de R$ 50,00, já para as micro e pequenas empresas, o valor mínimo é de R$ 300,00. E uma coisa que eu não posso esquecer de dizer é que essas dívidas são dívidas mantidas junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional até novembro do ano passado. Eu volto com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Paulo. Bom trabalho. Bom, e por falar em micro e pequenas empresas, o número de microempreendedores individuais cresceu 14,4% no país em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da empresa de consultoria Serasa Experian. Das 191.498 empresas criadas em fevereiro deste ano, 82,5% são MEI, microempreendedores individuais, um total de 158.038 pequenos negócios. O total de novos microempreendedores individuais é o maior para fevereiro desde 2010. O presidente Michel Temer contou hoje pelas redes sociais que cumprimentou o presidente eleito do Paraguai, Mário Ábido. O brasileiro disse ao paraguaio que está empenhado em continuar trabalhando conjuntamente para aumentar o comércio e os investimentos, a segurança nas fronteiras e a integração da infraestrutura entre os países. Temer ainda desejou sucesso ao novo presidente eleito no Cone Sul. O assunto agora é a preservação da fauna brasileira. O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios existe desde 2010 e já mostra resultados positivos. Nos últimos anos, os responsáveis pelo programa já conseguiram tirar uma espécie de papagaio da lista de animais ameaçados de extinção. Para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o combate ao tráfico desses animais ainda é o maior desafio. O tráfico de animais silvestres é o terceiro em dimensão no país. Só perde para o de armas e o de drogas. Por isso, o combate a esse crime está entre os desafios para salvar espécies da nossa fauna. O programa Papagaios do Brasil, por exemplo, tem um foco nas espécies ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção. Projetos de conservação como esse, que integram o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios, já apresentam resultados. Algumas espécies de papagaios saíram da lista de extinção e lentamente voltam a aparecer em diferentes biomas, como a Mata Atlântica. Em 2014, a gente teve a saída de uma das espécies da lista, que é a Amazônia Brasileira, o papagaio de cara roxa, foi a única que a gente conseguiu tirar da lista até o momento, por iniciativas de projeto de conservação que existe há muito tempo, que é da SPVS, que ao fornecer ninhos artificiais à espécie, permitiu que a população começasse a ser mais estável em seu tamanho populacional e até tivesse um aumento populacional sutil. Dócil e capaz de repetir frases com facilidade. Características que fazem com que o papagaio verdadeiro seja o preferido do mercado dos pets e principal alvo dos traficantes. Por isso, é capturado aos milhares no período da reprodução. Seus filhotes e ovos são encomendados nas zonas rurais a preços irrisórios, o que garante um lucro ilegal aos traficantes. No zoológico de Brasília, a maioria dos papagaios verdadeiros veio de apreensões de tráfico de animais silvestres. E a responsável por cuidar dessas aves fala das consequências. Muito maltratados, com comportamentos estereotipados, outros bebês que têm que ser cuidados, têm que cuidados especiais, são cuidados manualmente pelos técnicos do zoológico. E ovos que a gente coloca na chocadeira para eles nascerem, entendeu? Mas às vezes os ovos vêm contaminados já com uma manipulação errada, então são perdidos e descartados. Você tira o animal da natureza e você está botando em risco a espécie, né? Ela pode vir a ser extinta futuramente, que é o caso do papai verdadeiro, que ainda não está nessa lista. Mas ele futuramente pode estar por conta disso. Livre na natureza, o papagaio é capaz de sobreviver e se reproduzir com facilidade. Preso, fica refém de uma alimentação inapropriada e de doenças que reduzem os anos de vida. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, coordena o Plano Nacional para a Preservação dos Papagaios e alerta quem compra um animal silvestre está financiando o tráfico e contribuindo para a extinção das espécies. A gente faz um chamado a toda a população para que não compre papagaios ilegais que vêm do ambiente natural. Permitam que eles permaneçam na natureza, voando, cumprindo seu papel ecológico, para que a gente por muitos anos consiga ter esses ambientes em equilíbrio. Temos espécies de papagaios que são únicos no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo, só ocorrem aqui. É a nossa responsabilidade a sua conservação. E olha só, quem quiser denunciar o tráfico de animais silvestres deve ligar para o IBAMA pelo telefone 0800-618-8080. A ligação é gratuita. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.